Eu quero relembrar a vocês que a demanda por profissionais qualificados lá nos Estados Unidos está gigantesca. E essa pode ser a sua chance de obter o sonhado Green Card. Mas não basta eles quererem, tem que seguir todo um processo para obter os documentos de maneira legal. E eu quero indicar para vocês o canal da Toledo e Associados, que atua em 11 áreas do direito e são especialistas em processos migratórios. O canal é esse que está aqui no card, ó. Se inscreva e obtenha as informações que você precisa. Eles têm quase 20 anos na cidade de São Paulo e em mais dois países, especializados em imigração, investimentos e negócios internacionais. Segue essa dica aí, tá? Se inscreva lá no canal da Toledo e Associados. O Dr. Daniel explica muita coisa legal para você que tem dúvidas sobre migração.